Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 13 de março. E a gente começa essa edição falando ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer para o dia de hoje. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carla, um bom dia, um bom dia a todos. Agora pela manhã, o presidente Michel Temer se reúne com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, e com parlamentares da bancada do MDB na Câmara dos Deputados. À tarde, Michel Temer vai para São Paulo, onde participa de uma cerimônia de abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado. Ainda em São Paulo, Temer participa da assinatura de um acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Siemens. O objetivo do acordo é facilitar que a empresa alemã faça novos investimentos no país. A empresa planeja ampliar seus investimentos em 1 bilhão de euros nos próximos cinco anos em iniciativas relacionadas à eletrificação, automação e digitalização. A Apex Brasil vai apoiar a criação de fóruns de discussão e comitês que visem o desenvolvimento econômico e o aumento da competitividade da indústria brasileira. A Apex também vai dar suporte na realização de estudos conjuntos com órgãos públicos de todas as esferas para identificar melhorias para a modernização da infraestrutura brasileira. De acordo com os cálculos da Siemens, a iniciativa pode atrair mais de 50 bilhões de euros em recursos financeiros adicionais para o Brasil. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pela sua participação, Gabriela. Bem, democratizar o acesso à rede mundial de computadores e levar a internet aos locais mais remotos do país. O presidente Michel Temer participou nesta segunda-feira com prefeitos de todo o Brasil da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos. Quase 2.500 prefeitos e prefeitas assinaram o termo de adesão ao programa Internet para Todos. Por meio dele, o governo federal vai possibilitar o acesso à rede mundial de computadores em locais remotos que não utilizam a tecnologia. É o caso de Montezuma, cidade do norte de Minas Gerais. O prefeito de lá conta que quer utilizar o serviço para melhorar o atendimento à população. Tem impacto positivo. Eu acho que com isso também a gente pode pensar em outros meios de estar utilizando essa internet, talvez ter um programa da prefeitura para a comunidade estar passando o que está acontecendo na localidade, para estar trazendo informações para a administração, para que a gente possa resolver o problema mais rápido. A conexão à banda larga nos municípios não vai ser de graça, mas o custo do governo federal vai ser menor do que o praticado no mercado, já que as empresas vão pagar menos impostos para operar o serviço. O prefeito de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, diz que a rede vai representar uma revolução no estado. Nós que vivemos no interior do estado do Amazonas, a gente já vive desconectado por questão da natureza e por questão da distância e de tudo praticamente. Então com essa adesão do nosso município, não só do meu município, olha que eu sou perto. Nós temos municípios, por exemplo, que é 48 horas, tem município que é 3 dias viajando de barco da capital. Então você imagina, por exemplo, a revolução que isso vai causar, o impacto que isso vai causar para todos os munícipes, para todos os habitantes do estado do Amazonas. O programa Internet para Todos utiliza o sinal do primeiro satélite geoestacionário do Brasil lançado no ano passado. Com um custo de 3 bilhões de reais e capacidade para operar por até 18 anos, é ele que vai promover a conexão em banda larga para regiões remotas do país. Em terra, a Telebrás vai assumir a operação do serviço neste primeiro momento. Depois vai ter a participação de empresas privadas que estão sendo credenciadas pelo governo. O município não paga pela instalação das antenas, apenas pela segurança da área e pelas despesas de energia elétrica. A expectativa é de que pelo menos 40 mil antenas sejam instaladas por uma empresa privada dos Estados Unidos, com uma média de 200 unidades por dia a partir de maio. O contrato permite aditivos aqui para frente, o custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo. O governo federal, através do nosso ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena, essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer defendeu que o Internet para Todos vai levar o Brasil à modernidade tecnológica no mundo. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E o presidente Michel Temer sancionou também o projeto de lei que abre crédito especial em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Mais recursos para saúde, educação e assistência social. O governo liberou 2 bilhões para repasses aos municípios de todo o país. Nós vivemos numa federação de fachada. Nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país. E a União será forte na medida que os estados sejam fortes e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado, passado recente e que hoje nós estamos realizando. Dos 2 bilhões liberados, 1 bilhão deve ir para a área da saúde, 600 milhões para a educação e 400 milhões para o desenvolvimento social dos municípios. Os municípios beneficiados recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal fonte de renda de muitas cidades, especialmente as pequenas. É o caso de Poranga, cidade com 12 mil habitantes no interior do Ceará. O município tem passado por sérias dificuldades financeiras, uma arrecadação muito baixa. Praticamente, o município sobrevive só do FPM, dos repasses federais, dos convênios. E tem sido anos muito difíceis e com esse repasso do FPM, vai ajudar a equilibrar as contas do município. Já em Eloy Mendes, cidade no sul de Minas Gerais, os recursos devem ser destinados à criação de postos de saúde. Com a falta de recursos, a gente está trabalhando bem dosado em todos os setores. A gente tem que analisar de que forma pode ser investido esse recurso, se é custeio, se é obras. Tem bairro na nossa cidade que a gente ainda precisa construir um PSF, investimento em obra no nosso hospital. Enfim, a gente vai fazer uma análise desse recurso para ver de que forma a gente pode investir esse recurso. Mas é muito bem-vindo. Já estão abertas as inscrições para a sétima edição da Corrida e Caminhada pela Água em Brasília. Elas são de graça e podem ser feitas no site central da Corrida. A participação é limitada a 4 mil vagas, sendo 2.500 para a Corrida e 1.500 para a Caminhada. Na retirada do kit de Corrida, sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível. E lembrando que de 18 a 23 de março, Brasília vai reunir os principais especialistas mundiais e cidadãos interessados em discutir a preservação de uma das principais riquezas naturais. O 8º Fórum Mundial da Água vai contar com a participação de mais de 150 países. E para participar do Fórum Mundial da Água, é preciso se inscrever no site do evento. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.